Tá um sustador, ha 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 ha, o Gummyder Eu sou o ursinho Gummy, sou eu o ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gummy Goma a mexer, sou eu o ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gummy Oh yeah, oh Gummy, 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 Gummy Gummy, 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 Gummy Obrig Obrig Eu sou o ursinho Gummy, sou eu o ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce, sou o ursinho Gummy Goma a mexer, sou eu o ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir, sou o ursinho Gummy Sim, podes trincar-me Sim, podes trincar-me Gummy, 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 gummy Gummy, 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 gummy Baidinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Bredinho, badol e festa Festa pop Baidinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Bredinho, badol e festa Festa pop Eu sou o ursinho Gummy Sou um ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce Sou ursinho Gummy Goma a mexer Sou eu ursinho Gummy Sempre a sorrir e divertir Sou ursinho Gummy Eu sou ursinho Gummy Sou eu ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce Sou ursinho Gummy Eu sou ursinho Gummy Sou eu ursinho Gummy Eu sou um doce, muito doce Sou ursinho Gummy Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Oi, é ó Festa Pop Tá o assustador Festa Pop Festa Pop Festa Pop